First of Fathom é um jogo de terror episódico, pra quem não conhece, a gente já jogou dois episódios anteriores a esse, que é o Home Alone e o Northwood Hitchhike. É basicamente um jogo onde cada episódio, aqui ó, tá escrito, cada episódio revela uma pequena história narrada por aqueles que sobreviveram. Basicamente o cara recebeu várias histórias nos e-mails dele de pessoas contando coisas terríveis e histórias que aconteceram com eles. E ele vai lá e faz um jogo baseado nas histórias mais legais que ele achou. Se elas são verdade ou não, fica aí a critério da gente acreditar. Mas supostamente é baseado em histórias reais mandadas pelas pessoas. Vamos nessa. Casa do Carson, 24 de setembro. Meu nome é Noah, eu sou um homem de 28 anos, do meio oeste. Eu não faço ideia do porquê eu tô mandando isso, mas eu espero que minha história possa ser uma lição. Isso aconteceu comigo quando eu tinha 18 anos. Mas eu me lembro desse incidente como se fosse ontem, já que esse trauma ditou uma grande parte da minha vida. Deixa eu desligar a luz então, que o bagulho vai ficar tenso. Meu pai era um corretor de imóveis e sempre ficava amigo dos seus clientes. Um dia, ele chegou em casa e me ofereceu um pequeno trabalho para o fim de semana. Um dos seus velhos clientes iria estar fora por alguns dias. E precisava de alguém que pudesse confiar para cuidar de sua casa. O homem trabalhava como o cu para uma empresa de mídia local. Meu pai disse que o homem me pagaria 100 dólares só para cuidar de sua casa e fazer alguns afazeres básicos. Aceitei a oferta, já que não tinha nada de interessante para o fim de semana. Além disso, pensei que poderia usar o tempo para terminar o meu trabalho escolar. Além disso, eu não era fresco sobre de onde vinha minha grana. Meu pai me levou até a casa. Eu não consigo fazer nada aqui. Tem um flipper. Não consigo jogar. Super Void. Ok. 1,36. 1,36. Não pode fumar. Estou lavando minhas roupas. Não dá para abrir aqui. Nem fudendo as aventuras de Abraham Lincoln. Estão vendendo roupa de criança. Vendo carro. Estão mudando cachorro. Babá. Estão vendendo roupa de criança. Um peito. Não perguntei. Então, não. Não perguntei. Não perguntei. Não perguntei. Nossa senhora, é a maior lavadora de roupa do mundo, essa lavanderia é enorme, que porra é essa mano, bateu pra caralho, que que é isso, que que tá acontecendo? Mano, que droga eu usei, ah, tem um cara ali, e aí? Mano, o que que tá rolando aqui? Alvejante? Que? Onde você colocou? Quem é você? Onde tá o alvejante, eu preciso do alvejante, o que? Quem é esse lugar? Quem é você? Eu disse que preciso de alvejante. Noa? Ah, Noa? A hora de dormir acabou, estamos aqui, estamos aqui, você disse que conseguia fazer isso, acorde agora, acorde, Noa, Noa, acorde. É o meu pai? Ela tava sonhando, pô. Alô? Alô? Ah, tá carregando. Noa, acorde. Hã? Você ainda acha que consegue fazer isso? Quanto tempo eu dormi? Não importa, você consegue fazer isso agora? Caralho, pai, eu consigo. O Roy ligou e disse que as chaves devem estar embaixo da rocha falsa. Eu sei. Ele disse que tava no quintal. E como eu disse, deixa as portas trancadas e não abra a porta pra ninguém. Eu te ouvir a primeira vez, pai. Ok, agora coloca sua bunda pra trabalhar. Espero que você saiba que eu só tô aqui pelos lanches. Tá, eu tenho um caderno de matemática. Falou, pai. É aqui? Ok. Beleza, tem uma vizinhança bonitinha. Ó, não tem parede invisível. Meu Deus. Ah, foi só falar. Ui, caralho. Passou um caminhão suspeito. Hã? Hã? Tá bom? Bom, seguimos. Era uma vizinhança tranquila. Foi o que eu disse. Mas uma vizinhança tranquila não significa que ela vai ser segura. Às vezes as pessoas estão cometendo crimes muito bem dentro dela. O que é mais assustador ainda. Era uma rocha falsa. Essa van não literalmente passou agora mesmo aqui na frente? Várias flores. Tá, aqui é o painel de força. Tem um número aqui. Casa de esquina. Tem várias entradas. Aí é foda. O que é isso? Pedra? A rocha falsa tava perto da velha vizinha do cachorro. Cachorrinho. Ah, oi. Ah, caralho. Pera. Doguinho fofo. Doguinho. Eeeh, oi. Bonitinho. Eba. Qual o nome dele? Qual o nome dele? Boy. É o boy. Quem é o meu garoto? Essa é a pedra falsa? Achei a pedra falsa. Eu tenho a chave. Tem uma piscina, hein? Puta que pariu. Eu não vi que tava cheia. Caralho. Me molhei um pouco. Me molhei pra caralho. Nossa, mano. Eu não vi que tava cheia. Nossa, velho. Achei que tava vazia a piscina. Mano, tem um Rottweiler. Não, Rottweiler. Exatamente. Me parece. Bom cachorro, boa casa. Ae, dá pra entrar pelos fundos. Entra. Vem. Vem, Doguinho. Vem. Vem aqui dentro. Vem. Vem. Pode entrar, meninão. Tá bom. Fica aí fora me protegendo. Beleza. Vamos ver a casa. Eu precisava mijar. Tá. O cara gosta do Arnold Schwarzenegger. Muito. Ele gosta muito do Arnold Schwarzenegger. E do Van Damme. E de Carros. E de Jaspion. Foda. Tá, eu preciso mijar. Vamos mijar. Ok, uma casa bonita. Espaçosa. Vários cômodos. Ok, eu já achei o banheiro. Vamos embora. Nossa, mano. Puta, tô mirando tudo errado. Nossa, mijei tudo torto. Puta que pariu. Nossa, caralho. Mijei ácido. Meu Deus. Mano, eu terminei com isso. Beleza. Uma mensagem. Obrigada por aceitar o serviço, garoto. Eu te agradeço muito por isso. Me desculpe por ter que ir embora mais cedo. Senhor Carson. Ai, tem a Evelyn Cooper aqui. Quem é a Evelyn Cooper? Essa é... Ei. Foi mal. É o Roy. Peguei esse contato com o Walter. O trabalho tá realmente tirando o que há de melhor de mim. Ah, sem problema, senhor Carson. Carlson. Carlson. O prazer é todo meu. Ele é meu pai. Tem um gatinho. Acabei de ter o sonho mais esquisito de todos. Quem? Você é minha namorada? Esse colo tá cheio de babacas. Eu sei, mas eu não acho que você seja um babaca. Não. Caralho, deixa eu... Ah, eu adicionei o contato dele. Eu não teria pedido pra ninguém se não fosse pelo Zeke. Zeke? O garoto tem estado um pouco doente recentemente. Ah, eu vou tomar conta dele. É o cachorro. Eu vou tomar conta dele e da casa. Agora que eu tô aqui, não há nada pra eu que se preocupar, senhor Carlson. Beleza. Pera aí. Deixa eu ler as mensagens da Evelyn. Essa colo tá cheio de babacas. Eu sei disso. Mas eu... Caralho, mano. Deixa eu ler as mensagens, filho da puta! Você pode pegar a comida do... Eu queria te lembrar que é o seu horário de jantar. Você pode pegar a comida do porão? Pega. Pera aí. Deixa eu ler as mensagens da minha namorada, mano. Se é que ela é minha namorada. Dá pra lavar a mão? Não posso lavar a mão. Estadunidense médio. Seguimos. Deixa eu te ligar um pouco. Atende. Eu queria muito que você pudesse vir hoje à noite. Eu também. As coisas que você faz deixa seu velho feliz. É minha filha. Ah, não. É o pai dela. É que eu tenho 18 anos, não tem como. Se o seu pai não acha que você é um bom filho, eu não quero nem pensar o que o meu pai pensa sobre mim. Eu só acho que eu realmente o decepcionei com a cara. De novo, não. Você tem que parar de se culpar por isso. Espera. Aquela vadia te ligou de novo. Eu não consigo evitar, mas sendo tão estúpido. Não foi sua culpa. Ponto final. Você tem algumas coisas a serem feitas aqui. O grudge no próximo fim de semana pisca, pisca. O grudge é o grito, mano. O filme, o grito. Esse bebezinho. Estou honestamente com ciúmes da Ava. Você mora aqui, caralho? Eu sei. Acabei de ter um sonho mais esquisito. Tá, deixa eu, mano. O cara já está noitecendo. O bagulho é em tempo real. Eita. Que susto. O que é isso? Quero. Obrigado. Você não quer? Eu comi meu pai. Mas pode comer. Eu não quero. Eu estou ajudada. Eu vou botar fora. Tá bom. Mano, o que está acontecendo aqui? Obrigado. Ai, caralho, cachorro. Que susto, porra. Mano, por que está dando a maior tensão do caralho? Que música é essa? Ah, não. Não é possível essa porra. Mano. Volta para dentro. Volta para dentro. Cachorro, vem. Vem. Aí, você me fudeu, meu mano. Aí, você me fudeu. O sanduíche de ovo. Oi. Esse, mano. É o Donald Trump com o Michael Myers. Eu lembro dele. De algum outro jogo. Que isso? Animais. Notícia. Mano, que isso? É um estúdio de cinema em casa? O que está acontecendo aqui? Caralho, mano. O cara é... Não atrapalhe. Meu mano é youtuber. Vou dar ração para o cachorro. É aqui. É aqui. O porão estava escuro demais. Ai, caralho. Ai, caralho. Puta merda, mensagem. Quase que sim. Me desculpe pelas luzes no porão. Você pode pegar a lanterna na dispensa e subir nas escadas. Na dispensa? Será que é aqui no segundo andar? Eu percebi que a casa era muito maior do que a nossa. Puta que pariu, mano. Essa casa é enorme. Olha o tamanho desse quarto, porra. Dispensa. Banheiro. Dispensa. Aqui é uma dispensa. Achei. Opa, peraí. Aí. Tá, nice. Mano, eu preciso me acostumar com o layout dessa casa. Não vou me perder. Ó, subi na escada. Primeira direita. É um quarto de solteiro. Deve ser o quarto do... Eu não ia falar que era o meu quarto, mas eu não moro aqui, porra. O que porra é essa? Sai daqui. Tá. Mano, tem alguém cercando a minha casa? Tem alguém cercando a minha casa? Além daquela vã bizarra? Deixa eu ver. Eu vou ficar de olho. Qual que é a porta da frente? Essa aqui? Eu consigo trancar isso? Eu consigo trancar. Se eu... Se eu ver aquela vã aqui de novo, eu vou ficar puto. Beleza. Nenhum sinal de vã nenhuma aqui. Chubom. Tô armado, hein? Vou entrar aqui. Armado. Beleza. Onde é que era o porão? Armado. Ai, caralho. Que susto. Eu achei que era vã. Tô gostando da ambientação desse, mano. Tô achando da hora. Beleza. Tem uma chave de... O que é isso? Mano. Se precisar, eu tenho uma arma, hein? Tem uma aguinha aqui. Vou deixar fora da geladeira já pra não dar dor de garganta depois. Tá. Vamos porão. Ração, 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 mano. Eu vou achar a porta secreta nesse porão. O cara vai ter sequestrado sete mulheres. É, eu sei, mano. Se ele tivesse enquadrado sete mulheres, acho que ele não deixaria ninguém cuidar da casa dele sozinho, né? Caralho, amigo. Tá guardando a ração do cachorro aonde? Num cofre? Aqui. Cachorrinho. O bolo de furadeiro foi esse. Nenhuma vã, né? Nenhuma vã. Ah, tá bom então. Nenhuma vã passando. Pô, segura. Até agora, nada de errado nessa casa. Minha namor mandou mensagem? Minha namor ignorou meu sonho. Cagou pro meu sonho. Ah, caralho. Pisei na água. Oi. Bonitinho. Vamos acordar. Quem quer comer? Tem que abrir a lata. Cadê? Tem um abridor de lata aqui. Abriu. Vambora. Deixar essa lanterna aqui. Não precisa mais. Qual que é a marca? Ai, caralho. Eu quero ver a marca. Eu quero ver a marca. Dink-di. Que fofo. Doguinho. Vem cá. Quer comer a raçãozinha? Olha a carninha. Deu fome esse. Pode comer. Ei, garotão. Ei, bonitão. É isso aí. Tem um brinquedinho aqui. Legal, legal. Posso brincar? Ah, ele não vai pegar. Ei, garoto. Eu ouvi falar de Walter. Você é um especialista em computadores. Eu tenho um favor pra te pedir. Meu computador tem agido de forma estranha ultimamente. Todo o meu sistema de segurança tá ligado a ele. Você tem um sistema de segurança instalado aqui? Tem câmeras. Computador é esse aqui? Tem muito equipamento caro jogado por aí. Eu não quero que nada aconteça com eles. Entendi. Eu vou dar uma olhada no seu computador. Valeu, garoto. Deve ter outro. Qual foi essa? Ah, fui eu. Tá, tem uns tripé. O Rayo tava com preguiça demais de fazer o modelo da garagem. O cara não meteu essa metalinguagem do nada, mano. O cara não quebrou essa quarta parede do nada, não. Alê Carson, 5387. Deve ser a senha dele. Aqui não tem nada. Não tem nada. Aqui é a dispensa. Mas esse barulho, caralho. Tem alguém me olhando? Tem alguém me olhando? Tem alguém me olhando? Tem alguém me olhando? Ah, não. Ah, não. Não, 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 não. Essa van chega. Chega, mano. Os caras tão fazendo o quê? Tão jogando Need for Speed ao redor do meu quarteirão, caralho? Oitava vez que eu tô vendo essa van. Não. Tô ficando puto. Se eu precisava mais uma vez, eu vou ligar pra polícia. Tô falando sério. O quarto do Sr. Carson tinha esse cheiro de roupa molhada. Tá se mijando, Sr. Carson? O que é isso que tá molhando as roupas? Eu poderia assistir a TV lá embaixo. Tem um closet aqui. O que é isso? Ah, eu posso me esconder aqui se precisar, hein? Mano, esse closet é enorme. Eu tô no meio de um quarto. Não consegui abrir. Tá, tem uma fazenda. Uma foto, uma igreja. Veneza. Aqui tem mais... Pô, podia ter lavar mais roupa. Ah, não, pera. Ei! Ei! Qual foi? Puta que pareu. Eu não posso andar alto. Tá. Aqui o computador. Tem um jornal. O escritório do Sr. Carson parece um lugar muito bom pra eu sentar e trabalhar. Eu nem ia tentar abrir. Tem uma porta aqui atrás. Mas o que é isso, caralho? O que é isso? O cara tem um servidor de televisão na casa dele? O que é isso, mano? O cara falou que eu era o conhecedor de computadores e o filho da puta tem 83 armários de... fax, 78 gabinetes, o cara tá transmitindo uma emissora de TV daqui. Tem um mapa. Procurar um jeito melhor de alugar as coisas, chamar o John e pegar o novo vestido. O que é isso? Espaço pra se levantar. Opa, eu lembro que tava fazendo cálculo essa noite. Ah, é qual a senha dele? Peraí. Tem que ver assim. Ale Carson, 15387. Miau, miau. Tá errado. A, peraí, tem maiúsculo. Ale Carson, 15387. Foi. Caralho, eu tenho um PC mesmo. Que legal. A lixeira. Teste. Restaurar. Eita, tem um vídeo aqui. Peraí. Adivinha a bandeira. Esse erro crítico. Internet. Peraí. Porra. Proteja seu computador como se fosse um dos seus. As suas crianças pegam um gripe. O seu computador pega vírus. Antivírus 96. Proteção completa? Caralho, nice. Live 24 barra 7. Antibot proteção. Nossa, vambora. Vamos proteger o PC dele, mano. Fazer o scan. Já achou uma ameaça. Caralho, da hora, hein? Vamos ver. Cinco vírus já. Caralho, mano. Trojan OC. Remove o vírus. Remove o vírus. No sistema 55. Vamos limpar o PC do cara. Beleza. Aê, caralho. Tamo de boa agora. Posso usar a internet? Antivírus close. Close. Ah, ainda tô sem internet. Adivinha a bandeira. Peraí. Caralho, mano. Pera, tem... Tem essa câmera aqui na esquerda. Ele tem dois monitor... Peraí, mano. Peraí, peraí. Diga isso pro... Era um... Era um Trojan. Eu recomendo que você apenas faça download de softwares e sites confiáveis. Diga isso pro meu filho. Mas obrigado. Vou te dar uma bela gorjeta. Seu filho. Ah, e o que ela queria? Estranho. Isso me lembra estar cozinhando com o Jeffrey no canal 10 na noite passada. Que? A propósito. A rerun deve estar rolando agora. Você tem que assistir comigo. Espera. Aquele lugar tem TV? Haha, aguenta aí. Nossa, eu não entendi nada que você falou, mano. Acabei de ter o sonho mais esquisito de todos. Oh, e o que ela queria? Estranho. Isso me lembra estar cozinhando com o Jeffrey no canal 10 na noite passada. Deve ser a tradução, mano. Você tá falando de rerun? Deve ser um programa que passa no canal 10 de cozinhando com o Jeffrey. Espera. Aquele lugar tem... Aquele lugar, no caso, é onde eu tô. Aguenta aí. Tem TV, né? Tinha um canal de TV. Mas peraí. Deixa eu ver o resto. Deixa eu ver esse PC aqui. Ah, correto. É do país El Salvador. Beleza. Essa... Essa bandeira é do Kiribati. Era Mozambique. Ah, tem a K47. Pode crer, mano. Essa bandeira é de Madagascar. Essa bandeira... Ah, essa é fácil, pô. É Iraque. Essa bandeira é da Rússia. Beleza. Essa bandeira é claramente... Beleza. Essa bandeira é claramente o México. Essa bandeira é claramente a România. Essa bandeira é claramente o Nepal. Essa bandeira é claramente a Suíça. Essa bandeira é claramente a Índia. Essa bandeira é claramente... São Vicente. Era Hungria. Essa bandeira é claramente Montenegro. Essa bandeira é claramente Gana. Essa é claramente Grécia. Essa é claramente... Bolívia. Essa é claramente Bolívia. Ô, louco, mano. Essa é claramente Espanha. Essa aqui, não tem dúvida que é aqui, né? Essa aqui, se não for Tailândia, eu tô maluco. E... Mano, Camarões. Vambora. Não tem como essa aqui não ser Burundi. Ah, se não é Marshall Islands. Você acha que eu não conheço a bandeira do Chile, porra? E vai brincar da Índia. E depois vem pra... Antigo e Barbú... E depois vem pra... Santa Lucia. E depois vem pra... Cuba. E depois... Vem pra... Turme... E depois... Vem pra... Namíbia. Não era. E depois vem pra... Bahamas. Claro. E depois vem pra Alemanha. Vai pra Alemanha. Vai pra... Geórgia. Da Geórgia. Vai pra Palau. E depois volta pro... Singapura. De Singapura vai pra Uganda. Da Uganda vai pro... Ah, eu conheço essa. A República Eslováquia. E depois a gente vai pra onde? Obviamente vai pra Algéria. Etiópia. E depois da Etiópia a gente obviamente vai pra Latvia. E depois da Latvia a gente vai obviamente... Pra Noruega. E depois da Noruega a gente tem que passar... Na Armênia. E depois da... Não era Armênia, mas sabe o que é isso aqui? Isso aqui é Mauritânia. Isso aqui é Rússia. Isso aqui é Noruega. Isso aqui é... Líbia. Isso aqui é o Vietnã. Isso aqui tem que ser Estônia. Isso tem que ser Equador. Isso tem que ser a Síria. Isso não é que eu vou falar qualquer coisa agora. Isso é... Mianmar. Tem que ser a Mar. Não tem jeito. Aqui a gente vai pra Itália e depois a gente volta pra Quênia. Das Quênias a gente vai pras Filipinas. Está já que estão. E daí daqui a gente... Mano, esse não acaba nunca? Eu achei que ia acabar. Bora acabar. Achei que bora... Isso aqui é a Guiana. Isso aqui é a Nova Zelândia. Isso tem que ser... Me pegou aí Bolívia, claro. Isso aqui é obviamente o Wester. Passamos nessa Somália. Luxemburgo, se não for eu sou doido. A gente está em Israel agora. Depois a gente vai pra... Ruanda. Era Costa Rica. Depois vamos pra Rússia. Aí voltamos pra Algéria. Passamos ali rapidinho no Shed. Bulgária. Luxemburgo. Voltamos pra Bélgica. Passamos. Na Líbia. Seguimos por Islândia. Salmoa. Chile, é claro. Congo. Canadá. Tunísia. Gabon. Não, era a Guiné mesmo. Polônia, é claro. Estados Unidos. Isso aqui é a Cambônia. Isso aqui é... Beleza, legal. Brasil. Uganda. Mano, eu achei que a memória ia acabar. Não acaba nunca. Parei. Egg. O programa não pode começar porque MSVCR71.LL está faltando no seu computador. Tente reinstalar o programa pra consertar esse problema. Isso aqui é as câmeras? Ah, caralho. Mano, pera aí. Oh. Ok. O cachorrinho comendo ali. Beleza, bonitinho. Aham. Porão. Ai, meu Deus. Vai ter muito alguém numa janela aqui. Tá. Eu tenho que descer lá e fechar as portas, mano. Ele vai me dar uma dor de gordita. Tá, tá, tá. Puta que pariu. Que cagasse jogar esse jogo, velho. Nossa, essas câmeras aí eu fiquei feliz por um momento, mas agora eu fiquei triste. Mano, eu vou passar. Fechando todas as portas. Porque se alguma porta aparecer aberta, eu sei que alguém entrou. O cachorrinho está comendo a ração. O cachorrinho está comendo a ração. Beleza. Fecha aqui pra dar um bom ângulo. Nem fodendo. Não é, né? Não é, não é, não é, não é. Tá, é uma caminhonete. Não é a van. Para com essa música. O Nia. Tem uma aguinha, eu vou beber. Hidratação. Tem que se hidratar. É isso, pô. Joga fora. Mano, quantas portas tem essa casa. Tem uma na cozinha. Tem uma nos fundos. Tem uma na frente. Não, esse aqui é o banheiro. Mano, tem três entradas nessa caceta dessa casa. Sério, sério. Três entradas. Por que que tem três, três entradas? Três entradas. Duas estavam bom já, não estava? Cadê a TV? Aqui. Você tá assistindo comida de gato? É meu prato favorito. Então, primeiro, vamos pôr a comida de gato em uma panela conveniadamente colocada em um pão. Escute a sua alma. Como um bebê secarem na sua mãe. Oh, sorte de bebê. Ok, agora, enquanto isso está cozinhando, podemos trabalhar em um apetite. O Jeffrey, às vezes, é só o Jeffrey. Também acho que você deveria comprar as coisas antes que fique muito escuro. Tenho um pouco de dinheiro no criado mudo do meu quarto. Coisas. Tá dentro. Tô dentro, senhor. Cat chat. Meu vendedor é de mão. Compre mães. Não tem mão? Eu odeio esses anúncios. Desculpe, Yves, mas eu tenho que ir. Esse cara tá na minha cola agora. Quer que eu compre coisas no meio da noite. Tinha muito de mão? Eu vou pegar. Não tem suficiente de mão? Eu vou dar mais de mão. As pessoas amam mãos. Eles são ótimos. Eu tenho tantas mãos. Muitas mãos incríveis. Eu vou te dar uma boa mão. Eu vou te dar uma boa mão. Eu vou te dar uma boa mão. Eu tenho uma boa mão. Diga lá. Quatro grandes. Acho que esse é o quarto dele. É isso. Na cômoda dele eu falo que eu tenho dinheiro. Que horas são? 9,99! Quase 10 já. Achei dinheiro. Beleza. Tá. Dá pra ligar aqui a TV? Eu podia assistir a TV lá embaixo. Tá. Vou, pra te compensar, pegue algo pra você na casa. Ah, na casa, no caso é on the house. Tipo, ele paga algo pra mim. É, não consigo pegar nada. Pô, os caras estão com a geladeira bem cheia, tá? Pode pegar a bike do Alec. Tá fora da garrafa. Quem é Alec, mano? Alec. Hã? Alec. Pô, caralho. Mano, tô começando a ficar um calor pra porra. Acho que eu vou ligar meu ar. Cadê a bike? É na garagem? Tá fora da garagem. Agora eu li esse. Aqui. Mano, por que tá tocando esse suspense? Pega essa bike, foda-se. Caralho. O que é isso? GTA 6? Zica, zica, zica. Vambora. Tá maluco, porra. Ai. Eu não sabia andar de bicicleta ainda. Se fuder, mano. O cara não sabe dirigir, não, mano. Andando na contramão. Pra onde que é o mercado? Tem alguém me seguindo? Eu achei que ia pro mercado, pô. 21 e 22. Opa! Sei que a gente vai comprar a mão aqui. Ok. Nux! Ah! Mano, tá fodendo sem andar de bike, sério. Minha bike! Caralho, você quase atropelou minha bike, seu cuzão. Vou estacionar minha bike aqui. Beleza. Tá na vaga. Cheguei no mercadinho. Tem uma senhora ali. Vai rolar um festival de música, hein? Tá tendo sonhos estranhos? Ok. Tem uma pesquisa sobre sonhos. Se você tá tendo sonhos bizarros, você pode ligar. Tem um seminário pra defesa de mulheres. Tá vendendo livro, sorvete e yoga. Opa, meu irmão! Uh! Tô vendendo cerveja. Eu tenho 18 anos, hein? Ah, mas lá nos Estados Unidos é 21. Oi, como você está? Tô bem, e você? Eu tô bem. Usei uma cesta de compras. O que você tá vendo aí? Você tá no YouTube, meu camarada? Você tá vendo um vídeo no YouTube, no trabalho? Eu vou te processar, hein? Quer dizer, eu vou te dedurar, hein? Peguei a cestinha. Eu vou querer marbro, uranus. Peraí, o que eu tenho que comprar? Molho ranch, geleia de morango. Caralho, vamos lá. O cara quer que eu faça a compra do mês. Isso é geleia de morango? Parece. Molho ranch. Oh, caralho. Ei, rapazinho, você trabalha aqui? Ah, só tô fazendo compras. Ah, ok. Por quê? Meu filho gosta de mostarda. Eu vim aqui procurando por ela, mas não acho. Você sabe onde tá? Eu vou pegar pra você, senhora. Que gentil da sua parte. Eu vou estar bem aqui. Ai, que susto, porra. Mostarda. Mostarda, senhora. Mostarda. Senhora, mostarda. Muito, muito bem. Aqui está. Dei mostarda pra velha. Vai comprar mostarda, velho? Essa. O inverno vai vir mais cedo esse ano. Por quê? O que a velha quer comprar, pô? Tá, peguei molho ranch. Isso aqui é geleia de morango, mano? A velha tá indo embora, beleza. Parece ser, né? Aí tem que comprar choco spread pro Alec. Deve ser isso aqui, ó. Spread de chocolate. Beleza. Tá fazendo? Tô. Ovo e leite. Ô, molecada. Ah, pera. E falando no diabo. Turner e Angie. Mano, sua namorada tava aqui. Ela acabou de sair. Minha namorada? Pera, o quê? A Eve? Qual era o nome dela? Cara, ou algo assim. Ah, cara, é outra mina. Mano, eu disse que eles já não estão mais juntos. Ih, cara, é minha ex. Ah, é. Ele pulou pra aquela outra garota. Tão rápido que eu nem percebi. Essa mulher cantando, porra. Não ouça ele, mas, cara, ela comprou toneladas de bebida. Dá licença, senhora. Acho que ela vai dar uma festa ou algo assim. Você sabe de algo sobre isso? Mano, ela parece muito mais velha sem maquiagem. Energia de milf, mano. Yeah. Eu acho que ela é mais do tipo gótico. A energia de milf gótica. Meu Deus. A minha ex é a vandinha gostosa. Já acabaram? De qualquer forma, mano. O que você vai fazer essa noite? Só descansar. Você deve ir ver junto com a gente, mano. Nós vamos ao cinema depois disso. Essa noite eu tenho que cuidar da casa de um tal de Carson. Se refere ao Alec? Ele vai na escola com a minha irmã. Ouvi dizer que esse garoto é esquisito. Especialmente depois que seus pais se separaram. O que enche meu bolso eu faço. Beleza, te vejo na escola na segunda, então. Te vejo por aí. Alec, ih, mano. No ensino médio, o Turner era o palhaço da sala. Ih, mano. Esse Alec tá estranho. Ele também era popular por suas pegadinhas idiotas que ele fazia com outras crianças. Eu não gostava muito do cara, mas também não odiava. Ah, nem fudendo. Nunca compartilhamos a mesma vibe. Mano, eu acho que esse mano vai vir fazer pegadinha comigo e vai aparecer morto por causa do Alec. Papel higiênico. Ó, pera. Ovo e leite, hein. Vou pegar leite aqui. Cadê o ovo? Cadê o ovo? Tem comida de cachorro pra depois precisar. Ó, o cara falou que eu posso pegar o que eu quisesse. Pra mim também. Então vamos lá. Mano, onde fica o ovo nesse supermercado, caralho? E você, senhora? O que é isso, pô? Não quero isso, não. Mano, eu vou pegar outras coisas. Depois eu vejo. Pegar uvas de jardim. O que que é Garden Bees, mano? Acho que na raiva é... É... E pi não é uva. É... É evilha, sei lá. Alguém viu o ovo? Aqui o ovo. Beleza, eu peguei o ovo. Responde a mina, pô. É... Mel. Tem que pegar mel. Eu vi o mel na frente aqui. Arroz. Só se for do Uncle Tony. E ketchup. Tem que pegar ketchup. Cadê o arroz? Mano, vai cair tudo. Tô tentando equilibrar aqui. Tá difícil. Aí, consegui. Tem miojo, energético. O energético era bom, hein? Pra passar a noite e acordar, porque elas tentam invadir minha casa. Mas aí é metagame, hein? Senhora, sabe onde tem Uncle Tony? Aqui, pera. Essas ervilhas aqui, né? Aí, peguei, peguei. Peguei ervilha. Tá, peguei ervilha. Só falta o arroz. Do Uncle Tony. Aqui! Vambora, porra. Choco spread, ranch, milk, garden peas, honey, rice, ketchup e milk and eggs. Beleza. Agora, o que que nós vai pegar pra nós? 18 anos. Não posso comprar bebida alcoólica, eu acho, né? Vou tentar levar esse... Eu não lembro de comprar nada que o Sr. Carson tenha pedido. Ô, louco! Ele falou que você pode comprar o que você quiser, pô. Vou levar a fralda. Aquatube. Na real, peraí. Uma manga. Duas bananas. Um pepino. Lubrificante. Meljinho pra madrugada. Energético. Cafézinho, porra! Esse cafézinho vai arregaçar. E pra finalizar... Malvejante. Um chococops. Mano. Uma latinha de velho. Um açaí. O que mais é bom levar? Acho que tá bom, né? Uma maionese. Tô levando quietinho. Já dava maionese. Carvão. Presunto e queijo. Acho que tá bom. Uma melancia. Tô. Eu nem consigo te ver. Vai, e daí, mano? Eu deixo que a melancia, vai. Porra, na moral. Pronto. Ficou a... Ah, era... Mano, era ração de cachorro. Achei que era carvão. Porra, na moral. Porra, deixei a maionese. Tirei o açaí também. Mano, nunca é suficiente pra você, não. Nossa, mano. Deixei... O que que é isso aí? Nem sei o que eu deixei ali. Acho que é azeite. Pronto, mano. Tá bom assim? Não. Não é possível. Não. Eu tô aqui na sua frente, porra. Deixei o alvejante, tá bom? Mano, não é possível. Ah, vou ter que deixar o café pra trás. Meu energético. Mano. Meu miojinho. Meu lubrificante. Mano, eu vou roubar essa porra. Eu vou sair correndo. Meu pepino. Minhas duas bananas. Minha manga. Ah, deixa eu levar só um pepino, vai. Yes! Isso parece pesado, garoto. Eu deveria cobrar tudo isso? O senhor Carson não deixou dinheiro pra cobrar outras coisas. Ô, louco! Eu posso nem comprar um pepininho só. Que sacanagem. Mano, um pepininho é o quê? 25 centavos, velho. Ô, louco. Que humilhação. Obrigado por comprar na Nux. Tenha um bom dia. Me enfia o pepino no cu e sai correndo. Beleza. Cadê aqueles moleque, hein? Tá. Essa mulher estranha aí que fica cantando, mano. Caralho. Nem fui naquela voz estar estacionada ali, velho. Não, não, não. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Vou pra casa. Tá complicado. Tá complicado. Vou ter que falar. Deixa eu pegar a minha bike. Mano, como é que eu vou levar... Ah, não. Dá pra botar atrás. Dá pra botar atrás. Vou na frente. Mano, eu vou passar rapidinho ainda. Vou ver o que tem aqui. Mano, eu vou passar rapidinho. Não, eu vou passar por essa vo aí, viu? Dá uma olhada. Nossa, que bagunça, mano. Não, sério. Olha que porqueira. Olha que porqueira. Esse mercado. Sério, é ridículo. Os caras não se prestam nem a limpar o chão. Delivery? É ridículo. Estranho pra caralho. Cheguei em casa. 9h45. Eu tinha que mijar de novo. Eu tava começando a sentir fome. Pera aí. Eu sei pilotar. Ai, ai. Mano, caralho. Essa vizinhança é muito macabra. Mano, eu vou deixar no grau aqui já. Que se precisar eu meto o pé, mano. Se precisar eu meto o pé. Foda-se. Deixa aqui, ó. Deixa aqui, ó. Deixa aqui, ó. Pera aí. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu pensar numa estratégia. Acho que na frente... Mano, é melhor deixar atrás. Vou deixar atrás. Vou deixar atrás. Vou fora quem eu... Nossa, que tramo. Não. Na realidade. No realismo. Ele não ia deixar a minha secretária da ponta pra fugir, mano. Não tem nada. Não tem motivo pra isso. Eu só tô com medo por causa que o jogo é de terror. Sem metagame. Vou deixar aqui. Na boa. Tem o que lá no final? Não. Tô ficando maluco. Cheguei. Beleza. Trouxe as compras. Dona de Trump tá aqui ainda. Cachoro. Tem o telefone pra ligar pra polícia, caso precise. Deixa eu botar as coisas aqui na cozinha. Já vou dar alho aqui, ó. Eu tinha que fazer uma DV pra segunda. Vai chover? O céu tá limpo. O céu tá, mano. Só com umas nuvenzinhas só. Cadê o cachorro? Cadê o cachorro? Ele tá tudo bem, ele tá tudo bem. Fofinho, fofinho. Vai chover daqui a pouquinho, hein? Vai dar uma olhada aí ao redor de casa. Vê se não tem... Mano, essa arquitetura tá suspeita e zoada essa aqui, hein? Mas beleza, beleza. Deixa o cachorro aí. Deixa as compras. Você não quer guardar as coisas na geladeira, não? Beleza, você que sabe, mano. Ó, vou deixar essa lanterna aqui em cima mesmo, que eu não tô usando. Beleza. E vou lá em cima fazer meu dever. Quem é, meu namoro? Falou comigo? Tô. Mano, o cara tá ignorando a namorada dele, cara. Ela mandou mensagem faz 40 minutos, o cara não manda mensagem, não responde. Como é que sobe? Tá. Tudo normal aqui. Beleza. Mano, esse... Esse quadro é muito estranho. Esse quadro é muito estranho. Aqui é o quarto do cara. Não consigo abrir daqui. Ah, isso aqui é a mesma sala. Ela tem uma porta fechada por armários aqui. Beleza, beleza. Deixa eu sentar. Deixa eu ver essa mesa. Aqui, ó. Noé, cálculo 2. Ah, eu tenho que mijar. Tô apertado. Mano, por que que minha câmera tá no porão? Dá uma mijada aqui. Onde é que é o banheiro? Aqui? Cara, onde que é o banheiro, velho? Aqui. Nossa, agora eu vou acertar, vou acertar. Vou mirar direitinho aqui, ó. Pau. Puta que pariu. Meu pau é muito grande. Eu derramei. Eu posso mirar. Não sabia que eu podia mirar. Caralho. Pô, agora eu derramei já, mano. Eu derramei. O que que é esse quadro aqui? É um desenho. Ah, tá. É um mano em cima de uma vaca. Bom, já dei meu bom mijão. Beleza. Não tem ninguém me olhando. Tô suave. Puta, começou a chover. Ah, chuvinha gostosinha, pô. Da hora. Beleza, uma chu... Uma chuvinha gostosinha. Dá um climinha da hora. Quem que é Andy Reynolds, caralho? Mano, você disse estar no Carson, certo? Você precisa ver isso. Pesquise divórcio de Ray Carlson na net. Agora mesmo. Divórcio de Ray Carlson. Vê o vídeo. É verdade, tem um vídeo, né? Guia para ser uma pessoa melhor. Ok, ok. Aham, aham. Por Alec Carlson. Nesse vídeo, nós iremos mostrar como ser uma pessoa melhor. Sinta-se à vontade de parar quando você quiser. Passo 1. Não seja rude. Perdi. Ser rude com as pessoas, não? Desculpe, parece que tem algo de errado com a transmissão. E no meio tempo, aproveite algumas imagens felizes. Passo 2. Fique calmo numa conversa. Agora, mesmo que o que ele disse era controverso, você ficou calmo? O segredo para ser calmo é não deixar os sentimentos interferirem com a conversa. Ficar calmo faz você uma pessoa melhor. Isso é tudo por hoje. Como é que ele deleta isso de novo? Ah, pera. Divorce... Deve ser em inglês, né? Divorce Roy Carson. Roy Carson. Co-fundador da BN Media Afirma estar recebendo ameaças de morte De fãs furiosos da sua ex-esposa. Co-fundador da BN Media Supostamente tem recebido ameaças de morte Após o divórcio público com a sua esposa e a atriz Alyssa Brown. Puta que pariu. Os caras vão entrar na casa achando que eu sou o cara e vão me matar. É bem comum para o público se intrometer nos assuntos pessoais de algumas celebridades. Só que às vezes é apenas muito desagradável. Às vezes nós vemos algo similar com o caso de Roy Carson, o COO e co-fundador da BN Media. Depois do seu término e divórcio público com a sua antiga esposa, a atriz Alyssa Brown, ele alegou ter recebido ameaças de morte de fãs da Alyssa Brown por conta dos rumores de infidelidade no qual se submeteu o relacionamento. Boa! Boa! Posso tomar o endereço inteiro do cara, quem sabe? Mano, o que é isso, porra? O cachorrinho está bem. Puta que pariu. Puta que pariu. Puta que pariu. Mano, tem um carro. Tem um carro ali na frente. Mano, não vou abrir essa porra nem fudendo. Eu não queria pegar um resfriado. Mano, na moral. Ah, tá. Quem é? Seu pedido de uma pizza tamanho médio da Pizza de Poe, senhor. Eu não pedi nenhuma pizza. Sua pizza de peperoni tamanho médio, senhor. Você deve estar no endereço errado. Essa é a 224 Boulevard, correto? Correto. Foi pedido com o nome de... Um... Roy Carson. Roy Carson. Pergunta aí, porra. Por favor, abra a porta, senhor. Por que você está fazendo tanta questão de me dar essa pizza, caralho? Que pizza é essa que vira uma bolsa? Mano, pior que parece uma pizza mesmo. Y, porra. O que você está fazendo aconteceu? Cai dentro agora, seu puto! Vem! Você realmente vai me... Ei, isso é provavelmente um pedido estranho, mas... Você acha que eu posso esperar aí dentro até a chuva passar? Provavelmente não é muito seguro aqui fora e eu esqueci a minha capa de chuva na loja. Eu não sei se meu pai ia gostar e ele tá lá em cima, se eu falar isso ele vai matar. Não. Ó, eu entendo. Bom, tenha um bom dia. Meu mano, você tá de carro, seu filho da puta. Por que que você queria entrar na minha casa? Ok, deu certo. Mano, o bagulho ela bugou, eu acho. Mano... Caralho, você não vai me perguntar se ele pediu pizza não? Fique esperto com as pizzas, elas devem chegar a qualquer momento. Que pizza, mano! Você não me avisa! Pera, deixa eu ligar a TV. O que é isso, meu Deus? Filme de terror. Filme de terror. Eita! Nervoso. Esse é o Grande Cabeça 2, o Retorno. Eita! Ele deixou algo na porta. Spooks! Do canal 10. Foda. Esse episódio é bom. Jack. Você está fazendo o seu trabalho? Você vai ter que passar a noite no dungeon se não. Se você me dizer o que é a radiança de 2 quadros, eu vou pensar sobre Spooks. Meu nome é Jack Fardex. Eu tenho sido mantido por Mr. Holland por 37 dias. Ele me faz resolver a matemática até que minha cabeça sobe. Eu não posso escapar. Posso usar o banheiro? Boa noite, não, Spooks está tudo bem. Desculpa, eu fiquei ocupado com o trabalho. Boa noite, Eve. Bons sonhos, coraçãozinho. Boa noite, Eve. Caralho, esse episódio é muito profundo, velho. Olha isso. Caralho, olha isso. Que cena foda. Ei, e agora? Eu te escutando a baltina da porta. Eu vou ver na câmera essa porra, tá maluco? Eu deveria ter desligado a TV. Aí é foda. Puta que pariu. Mano, o que que... Ei, ou! É minha namorada? Passou uma mina ali, random. Pera, tem um bagulho aqui. Ela deixou um bagulho. Cadê o cachorro? O cachorro está aqui. Mano, parecia uma mina. Ai, caralho. Puta que pariu. Mano, eu consigo ir pro menu e voltar? Porque essa porra é bugada. Rapaziada, como é... Que susto, caralho. Que susto, caralho. E então eu fiz. Quem é? Ai, caralho, mano. Eu vi alguém na câmera. Ela passou aqui pra esquerda. Ficou mó frio agora aqui na vida real. É a imersão completa do jogo. Cadê o cachorrinho? Mano, se ela matar esse cachorro... Se alguma coisa acontecer com esse cachorrinho... Tá ali, tá ali. Tá de boa. Eu tô armado, porra. Não mexe comigo. Quem é? Eu não vou perguntar de novo. É um buque... Será que é um fã? Será que é a... Não, é a... Pra mim... Já dá pra ligar a polícia já, hein? Pergunta pro mano. Ei, como você tá? O que você fez pra janta? Quem é? Eu assumi que era o número errado. Era estranho. Mas eu descartei o pensamento. Como se fosse uma estranha coincidência e segui em frente. Eu tinha muito trabalho pra colocar em dia. Vou deixar minha lanterninha aqui. E... Mano... Nós vamos lá. Tira. E assim, vamos lá. Tira. E aí... Ah... Tira. 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 Puta que pariu. Ah, bom. Bora fazer meu dever de casa. Pensei em comer essa pizza primeiro. Eu já comia pizza, caralho. Como assim? O que você tava aqui em cima? Ah, tava, tava, tava. Mano, onde eu botei a pizza, caralho? Tô aqui. Peraí. Eu tenho que assistir TV. Ah, esse episódio é repetido. Eu já vi ele. Beleza. Dá pra desligar a TV. Tem alguém aí, cara? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Mano, esse pai era uma flor de uma das fãs daquela Lisa Brown. E era só pra assustar. Mas, tipo, era só isso. Com certeza não deve ser nada mais além disso. Alguém que descobriu o endereço da Lisa e deixou uma flor... Um buquê de flores como fã. Shirley. Essa tela é verde suspeita aqui, hein? Cadê as câmeras? Cadê as câmeras? Cadê as câmeras? Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que foi isso? 1h36 da manhã? Acordava no meio do meu trabalho, a energia acabou. Ai, não. Puta que pariu. 5 mensagens. Você tá sozinho? Por que você fica me ignorando? Por que você é tão malvado comigo? Você tá sendo muito imaturo agora. Ok. Se vai continuar assim, eu não preciso mais de você. Todd é muito mais bonito mesmo. Quem é Todd, mano? Que Todd, caralho? Eu sou o Unesca... Será que é a minha ex? A gente tinha quase certeza que era só outra pegadinha do Turner. Puta que pariu. Pera aí. Eu tava sem energia. Como é que eu liguei o computador? Ai, puta. Cadê a minha lanterna? Puta que pariu. Tava no break. Aquele carro não tava lá. Aquele carro definitivamente não tava lá. Puta que pariu. Mano, o cachorro tá latindo muito. Toguinho! Toguinho! De repente tava muito frio lá fora. Toguinho? Siga que tava agindo muito estranho. Ai, caralho. Liga energia. Eu liguei a energia de volta Mano, alguém claramente derrubou Uma energia de propósito Eu poderia dizer que alguém cortou a energia do lado de fora Mano, por que você não tranca a porra da porta, seu... Eu ouvi É o cachorro? Puta que pariu Vocês que seriam os amigos Ternis, isso não é engraçado, eu sei que é você Eu ouvi ela recebendo a mensagem Eu ouvi a notificação Puta que pariu Eu tive que voltar o meu trabalho escolar pra segunda-feira Trabalho escolar, não é possível, mano Todo jogo não é possível Você é burro, cara Você anda maluco, mano Liga pra polícia Mano, esse mano não tá fazendo isso, velho Cadê a câmera? Qual que é a senha, qual que é a senha? 5, 3, 8, 7 Não esteja dentro de casa 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 Mexeu alguma coisa aqui? Faz o dever, vai puta que pariu, mano Por que que eu tô... Eu tinha uma sensação estranha sobre a situação Pode parecer estúpido agora Mas eu não queria pensar demais Eu ouvi um passo Valeu Meu Deus Bemu Essa porta não tava aberta, 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 caralho Foda-se, vou ficar aqui, foda-se. Meu Deus do céu. Como é que era o nome da minha ex? Eu não lembro. Eu fechei a conversa com a minha namorada. Cara, o que foi, Shed? Tô aqui. Tô aqui, Shed. Tô lendo. Por que você me chamou de cara? Mano, minha namorada chamava cara e meu nome é Car... E o nome da lanterna é Car-son. Isso é hora de ter alergia, eu vou morrer! Não deixe. Não deixe. É hora de ter alergia, eu vou morrer. Olha o cachorro roncando, caralho, o cara, filho da puta, tá roncando, parece um trator! Ei, ô, toma aqui essa porra! Tchau, tchau, tchau! Pega a faca, cara, eu pego uma faca, porra! Meu Deus, mano, eu não tava tudo arregaçado assim antes. Ele entrou pela janela. O que é que pariu? Não sei se o fio da puta... Nossa senhora, eu botei um infarto nessa porra desse jogo, velho. Eu te fudei, caralho. Eu te fudei. O que é que pariu? Preciso de uma água. Preciso de uma água, não preciso ficar calmo. Cachorrinho. Cachorrinho. Tava agindo muito estranho. Ele é um fio... Cadê o cachorro, porra? Cachorrinho. 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 Senhor. Senhor... Tchau, tchau. Eu tinha deixado essa porta aberta? Mano, eu tinha deixado essa porta aberta? Por que pariu, velho? Eu vou mijar Mijou do lado para não fazer barulho Não, muito do lado Foi muito do lado Mijaram O chão Eu vi um passo O cachorro voltou Tá, tá O cachorro também Eu vi um passo Fui eu, fui eu, fui eu levantando Puta que pariu Esse jogo, caralho Faz o dever, mano Foda-se Pelo menos um ponto de QA mais eu ganho Tá faltando uma faca Tinha Eu podia jurar na minha vida que eu não liguei aquele forno Ali! Passou alguém na janela ali, filho da puta Meu Deus do céu Caralho 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 Mano, os filhos da puta ligaram o forno e eu vou explodir a casa Mano Mano Vou matar o cachorro, velho Pegaram a faca na cozinha Tá faltando uma faca, caralho Tinha três Tinha três Tinha três Pega outra Por que o estadunidense não usa a porra de uma chave, velho? Me deixou muito desconfortável saber que ele tava na casa Ah Quem sabe ligaram pra polícia Eu tinha que confrontar Mano Pega a faca Um copo O cara vai pegar um copo, mano Eu não tinha o seu contato Que contato, caralho? O cara entrou na sua casa, seu arrombado Mano Você poderia passar o contato do Turner? Pede pra ele parar com essas gracinhas O cara ainda acha que é o Turner Que gracinhas ele tá fazendo Ele tava esbrotando ao redor da casa Isso não é legal Ah, o cara mandou interrogação Ele mandou interrogação Ele mandou interrogação Mano, ele tá na minha casa Nós iremos ao cinema com o Braid Mas aí começou a chover A gente fez a noite do pijama Mano Eu entrei por tudo aquilo A minha falta de sono Que falta de sono? É falta de noção mental De não ligar pra polícia Eu tava ciente Que eu tinha uma tendência De ser sensivelmente paranoico A única coisa que eu Lógico Lógico que eu pensei no momento Era ficar de olho no monitor de segurança Mas quem sabe ficar de olho O telefone 190 911 O telefone Não Ah Deveria Deveria, meu mano Deveria pra caralho Eu estava tão distraído Nos meus pensamentos Que eu não pensei em fazer A coisa lógica e básica Que qualquer outro ser humano Do mundo faria A ideia nunca entrou na minha cabeça Beleza Simplesmente não tenho mais neurônios Todos eles foram vendidos no Ebay Dei Dei Atual Ai Neawk O que é o prédio que me encontrou? Ah isso sim é um esboço real, é um esboço real, isso sim é um esboço real. Eu tive o coração parar por um instante, eu congelei e fiquei olhando pra tela, completamente terrorizado. Mano, ali, ali! É uma gatinha, ela tá com uma faca na mão, mano ela tá vindo pra cá, puta que pariu! Tranca essa porra, segura essa merda, segura essa merda porra, segura esse caralho! Não há ninguém aqui, noa, não há ninguém, não há ninguém, exato, você acertou, não não há, não há ninguém dentro dessa sala, eu pensei que meu coração seria fora do meu peito. Ela tava logo ao lado da porta do quarto onde eu tava. Eu pensei que meu coração sairia pra fora do meu peito. Puta que pariu! Você tá aí? Mano, não fala nada, não fala nada, não fala nada, senti muito essa falta, não fala nada. O que quer que esteja acontecendo entre a gente, podemos resolver isso juntos. Não fala nada, não fala nada, você não tá em casa, você não tá em casa. Porra, não se faça de idiota comigo, noa, eu sei que você tá aí. Abre a porta, nós precisamos conversar, não tem nada, não tem nada pra conversar, mano! Eu sempre fui legal com você, você sempre me tratou como merda. Eu sei de tudo, eu sei porque você me deixou por ela. É exatamente porque você é uma maluca do caralho! Mas eu te amo, que tal isso? Você precisa sair. Nós merecemos uma segunda chance. Eu vou te entregar pra polícia, né? Ó! Faça isso e eu irei matar vocês dois. Se não posso te ter, ninguém mais poderá. Que que eu faço? Olha aí, caralho! Sai dessa maluca! Que porra ia fazer, mano? A mina me esfarçou. Faqueou! Ela tava na minha porta! Ah tá, pera. Posso continuar. Alimentação traseira? Ei, ei! Yo! Mano, que porra foi... Mano, onde fica essa porra dessa câmera, velho? Que porta que ela tava? Era essa daqui? Ou é essa daqui? Ela tava nessa aqui, não? Não, aqui não tem câmera. Era essa! Mano, se ela tá nessa, eu consigo dar a volta e tentar me esconder aqui. Mano, eu jurava que ela tava nessa daqui, cara. Eu achei que ela tava nessa porta. Fazer o meu dever. Mer Annoye. Olha lá. Marcelo! Olha lá, ali a porta tá abrindo. A porta tá abrindo. A porta tá abrindo dessa... Piranha! O cachorro. Ah, a porta abriu aqui embaixo Vou fazer mais erguer, foda-se Ela pegou a faca Ela pegou a faca Ela ligou o forno Caral Ah, ah, what the fuck Nossa, meu cu fechou, caralho Mano, por que que essa mocréia... Ela não fez isso antes, ela muda, ela fica andando pela casa, eu acho Nossa, meu cadáverzinho, meu coraçãozinho infartou Nossa, vai tomar no cu Nossa, que susto, eu achei que ela só ia aparecer no final Mete o pé, foda-se Olha o cachorrinho Mete o pé, foda-se Pega a bike, larga, larga, vaza Cadê minha bike? Sai empinando, foda-se Eu travei Eu travei, foda-se Eu travei Mete o pé, mete o pé, foda-se Puta merda, tem uma cerca invisível que o vizinho instalou Foda-se Foda-se Não, tô indo de slide Que isso, caralho Ela tá agachada Ai, é o cachorro Mano, não consegui ir embora Eu caí Ai Socorro Ela fechou ali? Ai Ai, meu caralho Tá aqui dentro Eu ouvi aqui dentro Ela não pegou a faca ainda Eu vou descer o cacete nessa mina Cero Pô, desceu o sarrafo, caralho Mano, eu perdi na... A mina me espancou até a morte Ela me enforcou? Caralho, mano A mina tem 1,30m Como é que eu perdi? Mano, que porra é essa? Eu tenho 30kg Ela tá ali, ela tá ali Foda-se Mano, sobe Sobe, sobe Sobe Cachorro, cachorro Cachorro tá de boa Tá na piscina Mas vou fazer meu dever Engrossment Engrossment Aqui, abriu Mano, se eu pegar o buquê Será que ela aceita voltar comigo? Pegou a faca Ligou o forno Puta que pariu Mano, eu tenho que ver Câmera Ali, ela tá ali fora Passou ali fora Mano, ela tá lá fora Caralho, eu vi ela lá fora Eu vi você, caralho Eu vi você Eu sei que tá aí Hospitalzinho não? Poliçalzinho não Tchau, tchau. Meu caralho, meu caralho. Ela entrou. Ficar de olho no monitor de segurança. O buquê tá aqui. Cachorro também. Esse é um esboço real. É verdade, meu Mano Mendes. Eu concordo, mano. Esse é um esboço real. Olha lá. Ela fez um robôzinho. Ela fez um robôzinho, caralho. Você acha que eu não vi? Só o lugar. Vota-se. Ai, eu vou até ver Eu tô falando baixo, cara, eu tô falando baixo Cadê essa boca aí? É esse mesmo? Ah, tá batendo na porta ali Ah, tá batendo na porta Noah Yola 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 Você tá aí? Eu assisti muito sua falta. Eu assisti muito sua falta. O que é que esteja acontecendo entre a gente? Podemos resolver juntos. O que você quer, mano? Eu sempre fui legal com você. Você sempre tratou como é. Você precisa de ajuda. Eu te amo. Que tal isso? Você precisa sair daqui. Eu vou te entregar pra polícia. Oh! Se não posso de terra, é que é mais de poderá? Eu vou te ver. Que se foda! As flores são lindas! Fora-se! Eu saí de casa e corri pelo quarteirão abaixo. Meu pai chamou a polícia. Entretanto, quando eles chegaram, ela já tinha saído de casa. Porém, eu sabia onde ela morava. Cara, foi uma das primeiras pessoas que eu conheci. Um site de encontros. Ela era 3 anos mais velha do que eu, mas achei ela fofa, então começamos a namorar. Entretanto, com 2 meses de relacionamento, ela começou a usar metanfetamina. Eu tentei conseguir ajuda para ela, porém, ela se virou contra mim, como se eu estivesse tentando mudá-la. Um dia eu cansei e tive que terminar. Eu disse a ela para ir embora e nunca mais entrar em contato comigo novamente. Ela estava furiosa. Ela estava tentando convencer um dos policiais de que ela não tinha intenção de fazer nada de errado aquela noite. Mas, obviamente, os policiais não estavam comprando essa ideia. Porque eles assistiram a minha live e viram quando ela me matou 8 vezes, esquartejado, esfaqueado, estrangulado. Eles checaram... Eu falei? Eles checaram as gravações e tudo foi revelado. Desde o momento que ela entrou até quando ela pegou a faca da cozinha. Oi, espera aí. Estou terminando só. Mas a coisa que me assustava mais era o fato de que... Só um segundinho, já estou indo. Nada foi roubado da casa. Acabou que ela estava fortemente sob a influência da droga e do álcool na época. Ela foi presa e sentenciada por um longo tempo. Justo. Sobrevivente. Legal, legal. Esse foi o que mais me deixou tenso dos jogos desse cara, eu acho. Esse me deixou tenso pra caralho. Eu fiquei nervoso, ansioso. Mano. Esse aí, mano, tirando a parte do cara que queria fazer o dever de casa e não chamou a polícia. Eu gostei desse. Foi bom. Me deixou nervoso. Esse cara está ficando melhor. A cada jogo ele vai melhorando. Achei parecido com o primeiro ataque. É, então. É parecido. Mas é que assim, histórias reais tendem a ser mais parecidas, né? Tipo, tecnicamente são histórias que aconteceram com pessoas. Então, tipo, todo mundo... É mais comum ter uma história de uma casa invadida ou alguém cercando sua casa. Pô, mas essa aí teve todo um plot twist de que era a ex dele e não era nada muito... Não era tipo... Eu gostei que ele jogou vários verdes, assim. Ah, será que é o moleque que tá enchendo seu saco? Será que é o fã da mulher que vai querer te matar? É o cara da pizza? É o cara da pizza mesmo ou não? Aí, eventualmente, era só a ex-maluca. Segundo jogo de terror de ex-maluca no mesmo mês, mano. Tá virando um novo meta do terror, né? A ex-maluca. É... Bom jogo, bom jogo. Vamos lá... Eu gostei. Vou dar review positivo na Steam. E aí